A duração da viagem de Manaus para a Argentina vai ficar mais curta. A Infraero autorizou hoje um voo direto para o país. A relação internacional deve movimentar a economia na região. Um dos destinos mais procurados da América Latina, Buenos Aires, agora vai ter voo direto aos sábados com retorno aos domingos. Boa notícia para muita gente. É excelente, né? Ah, eu fico feliz, é uma oportunidade. Vou direto até muito melhor, porque não tem tantas escalas assim. O pai de Rebeca agradeceu mais ainda, porque o tempo de viagem da filha, que estuda Medicina na Argentina, vai reduzir de 14 para 5 horas. Muito cansativo. Você ia para São Paulo, às vezes passava 2, 3, 4, até 10 horas esperando o voo em São Paulo. A expectativa da empresa aérea é que a viagem internacional passe a ser muito procurada este ano por causa da quantidade de feriados. Cada aeronave tem capacidade para transportar até 170 passageiros. O preço das passagens de ida e volta custa em média R$ 740. Manaus é a décima cidade que tem voo direto do Brasil para a Argentina. Em março, Belo Horizonte passa a ser décima primeira. A relação turística entre Brasil e Argentina vai ajudar a movimentar a economia na região. Dos negócios da indústria, do comércio. Então nós vamos potencializar isso, fazer com que esse argentino possa vir comprar em Manaus, vir investir em Manaus. O primeiro voo saiu neste sábado, às 3 da tarde. Agora o esporte. Na partida da Superliga Feminina de Vôlei aqui na capital, o time do Rio de Janeiro venceu o São Caetano. O público na Arena Amadeu Teixeira foi recorde. Quase 6 mil pessoas. O São Caetano teve várias sequências de erros. Aí, aos 20 minutos, veio a vitória do Rexona Sesc, 25 a 14. A reação do time paulista alavancou a torcida. E com o apoio da torcida, o São Caetano venceu o segundo sete, 25 a 18. A equipe paulista entrou no terceiro sete com o espírito de vitória. O jogo foi disputado ponto a ponto. E mais uma vez, o São Caetano, com precisão na recepção e no ataque, fechou o sete com vitória, por 25 a 23. Mas no quarto sete, o São Caetano voltou a errar. A equipe de Bernardinho aproveitou para se reerguer. E não deu outra. O quarto sete fechou com vitória do Rexona, 25 a 18. Com 2 a 2 no jogo, chegou a hora do tie-break. A equipe de Bernardinho abriu vantagem de três pontos em um lance polêmico. E o técnico Ayrton Cabral ficou furioso. Recebeu o cartão vermelho, dando mais um ponto para o Rio. Eu sei que depende do critério. E ele adotou um critério desde o começo de deixar mais livre os dois toques. Que eu gosto. Mas não quer dizer que não tem que ter dois toques. A equipe de Bernardinho fechou o tie-break com o placar de 15 a 9. No fim do jogo, Gabi foi eleita a melhor em quadra. Mas ela não se empolgou com a vitória. E disse que a equipe precisa estudar os diversos erros que cometeu na partida. Em vários momentos, a gente deu alguns apagões. Muitos erros, principalmente coisas que não vinham acontecendo. E é isso, pelo menos conseguimos reverter a situação difícil e buscar essa vitória. Dois pontos importantíssimos para a gente continuar na liderança e buscar a melhor classificação. Você vai conhecer agora esportes radicais praticados no Rio Negro. Como o barefoot, um jeito de esquiar com o corpo. Rio Negro, paisagens tranquilas, praias, mas de repente, adrenalina. Maria Helena, 15 anos, começou a praticar wakeboard bem pequena. Tinha oito e de lá pra cá só tem evoluído. Foi aqui que ela descobriu que o esporte pode trazer mais que saúde. Quando você tá lá atrás, não tem sensação melhor, é muito gostoso. Lúcio Bezerra, aí tira a onda. É profissional, mas praticar esse esporte aqui é mais que um treino pra ele. Rio não falta, lugares bonitos, né? E além de preparar fisicamente, condicionar fisicamente, a gente ainda tem também o relax, né? Relaxa a mente, tá em contato com a natureza. Então, é só benefício esse esporte. É, essa região do Rio Negro tem recebido muitos amantes de esportes radicais. Gente que vem fazer aula, aprender mesmo. O Eliomi é o professor. São anos e anos dedicados ao Rio e ao esporte. É um esporte aberto pra qualquer idade. A partir de seis anos de idade, até quantos ossos estiver aguentando. Aqui, gente de qualquer idade pode aprender as técnicas básicas. Eu resolvi tentar. Uma instrução rápida na lancha, depois na água, mais uns minutos e... Foi meio sem jeito, né? Eu nem levantei. Mas considere que eu não sei nadar. Não nado mesmo. Os coletes me ajudaram. No fim da aula, o professor foi quem decidiu me entrevistar. Eu fui a sua pior aluna, não fui não? Não, não. Muito pelo contrário. Você fez o que eu mandei, fez todos os movimentos. Agora, é aquilo. Você já tá se derrotando no começo. Entendeu? Acho que a metade tá aqui na cabeça. Mas você subiu e andou tranquilamente. Você não sentiu que você andou? Eu não podia exigir mais do que isso. Eu queria que você sentisse aquilo ali. A Maria Eduarda, filha do professor, vem fazendo. Tem só oito anos. É um exemplo pra mim. Aprendendo ainda. Ainda tô na primeira prancha. Dá falta passar pra segunda, que é o wakeboard. Mas ele também ensina esportes mais radicais ainda. Que exigem muito. Como o belly foot. Isso mesmo. É um esqui aquático sem os esquis. Se faz com os pés. Contato direto com a água. E a pessoa é puxada pelo barco em alta velocidade. Dá pra esquiar com o corpo, costas. E fazer essas manobras aí. Não é fácil. Exige técnica. Mas a prática vem ganhando espaço. Tem até competição no Amazonas. O esporte radical conquistou de vez quem mora aqui. E quem tenta, gana de brinde essa paisagem aí. Olha, valeu a tentativa da nossa repórter. A reportagem ficou bacana. Um ótimo fim de semana pra você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho